Foi bala ou bola? O que de fato aconteceu com o Rivalino Mafra? O garimpeiro que foi levado para o espaço ou como o fenômeno OVNI foi usado para encobrir um assassinato? Rivalino Mafra da Silva é até hoje referenciado e reverenciado na ufologia como aquele garimpeiro que na manhã de 20 de agosto de 1962, no distrito de Biribiri, em Diamantina, cidade histórica do norte de Minas Gerais desapareceu bem diante de seu filho mais velho Raimundo Aleluia Mafra ao ser levado por dois objetos esféricos, um negro fosco e o outro rajado de branco e preto em meio a um redemoinho, motivo pelo qual é saudado como uma espécie de Elias moderno, o profeta bíblico que foi arrebatado por um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo e subiu ao céu num redemoinho, conforme lemos em 2 Reis 2.11. Rivalino teria sido escolhido, se não por Deus propriamente, por extraterrestres que o tornaram o primeiro brasileiro a ir ao espaço, repetindo o feito do cosmonauta soviético Yuri Gagarin, pouco mais de um ano depois? Certamente não, pois conforme apurei ao entrevistar os seus filhos e desencavar reportagens esquecidas da época, Rivalino teria encontrado um diamante de tal proporção que não passava pela boca de uma garrafa, atiçando a inveja e a cobiça de homens poderosos da cidade que tramaram e levaram a cabo seu assassinato, pondo a culpa nos discos voadores. De que forma e até que ponto as autoridades, a imprensa e os próprios ufólogos foram cúmplices e colaboraram, voluntária ou involuntariamente, para encobrir esse nefando crime, refastelando-se com a fábula que ajudaram a criar, em detrimento da vítima, que permanece até hoje sem solução? Você vai saber a partir de agora toda a verdade negligenciada sobre este caso clássico que reabri e reconstituí ao máximo dos extertores em parceria com Pablo Villarrub e Amalso e com a ajuda dos familiares de Rivalino, que ainda clamam e aguardam por justiça. Lendas, folclores, assombrações, fenômenos sobrenaturais, vestígios de povos primitivos, contatos extraterrenos e muitos outros enigmas e mistérios envolvem o antigo Arraial do Tijuco, atual Diamantina, cidade histórica a 1.232 metros de altitude e 284 quilômetros ao norte de Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais, surgida ao tempo das atividades bandeirantes e sertanistas que vasculharam o território à procura de ouro e pedras preciosas. O Museu do Diamante na Rua Direita, no centro de Diamantina, é um sobrado do século XVIII, confiscado do inconfidente padre José da Silva e Oliveira Rolim. Não havia abundância de ouro, como em princípio se supunha, mas a descoberta oficial de Diamantes em 1729 transformou o Arraial em um lugar de esplendor e de grande luxo. Em 1831, o Arraial do Tijuco tornou-se Vila de Diamantina, elevada em 1835 à categoria de cidade. Na década de 1850, pela primeira vez em todo o mundo, eram descobertos nessa região Diamantes dentro de uma rocha. No âmbito do distrito de Diamantina, foram extraídos cerca de 30% a 40% de todos os diamantes produzidos no Brasil, algo em torno de 30 milhões de quilates. Na foto, o passadiço da Casa ou Rua da Glória, no centro histórico de Diamantina, testemunho da época do esplendor da exploração diamantífera, obra do arquiteto, artífice e engenheiro mecânico inglês John Rose, que se inspirou na Ponte dos Suspiros da cidade de Veneza. Visitado por viajantes europeus como Auguste de Saint-Hilaire, Carl Friedrich, Philip von Martel e Richard Burton, ali se desenvolveu a elite mais sequentada de toda a sociedade colonial mineira. Quase todos os altares das igrejas diamantinenses são do primeiro período barroco. O acervo arquitetônico compõe, juntamente com as montanhas, um dos conjuntos paisagísticos mais belos de Minas Gerais, tanto que no final do século XX foi reconhecida pela Unesco como patrimônio cultural da humanidade. Diamantina ficou nacionalmente conhecida por ser a terra natal de um dos políticos mais populares da história brasileira, o presidente bossa nova Juscelino Kubitschek de Oliveira, que entre 1956 e 1961 promoveu o intenso surto de desenvolvimento econômico no país e construiu a nova capital, Brasília, no Planalto Central, inspirada em uma visão profética do apóstolo italiano São João Melchior Bosco, fundador da Ordem dos Salesianos em 1859. Na foto, a Praça Juscelino Kubitschek, no centro de Diamantina. Aqui estou, na casa de Juscelino Kubitschek, mais propriamente no que foi seu consultório, transformado em museu no centro de Diamantina. Na manhã de 20 de agosto de 1962, pouco mais de um ano depois de seu filho mais ilustre deixar o comando na nação, Diamantina ficaria novamente célebre, desta vez devido ao garimpeiro rivalino Mafra da Silva, cujo insólito desaparecimento repercutiu na imprensa nacional e internacional. Jornais de todo o país cobriram o caso, e até o semanário italiano La Dominica del Corriere, no jornal diário Corriere della Sera, dedicou-lhe a capa em sua edição de 30 de setembro de 1962. Eis o que disse o semanário italiano, abre aspas. Raimundo Aleluia Mafra, um menino de 9 anos, conta que seu pai, rivalino Mafra, foi raptado por um disco voador em duas pontes, junto a Belo Horizonte. O disco, conta o pequeno Raimundo, pousou na frente da nossa casa quando estávamos tomando a brisa da tarde, e sugou meu pai para dentro dele, depois desapareceu. O garoto está sob observação vítima de uma alucinação? O certo é que seu pai está realmente desaparecido. Fecha aspas. O caso, do modo como foi consagrado pela imprensa e pelos ufólogos que primeiro o investigaram, passou a figurar em um sem número de publicações ufológicas. Um exemplo peculiar é a versão quadrinizada, feita pela Duda, cujo subtítulo era Lo Increíble es la Verdad, uma revista ilustrada semanal de histórias fantásticas e misteriosas, publicada pela editora mexicana Posada, a partir de 1971. Em seu número 469, de 25 de junho de 1980, Duda trouxe a reconstituição artística de interpretação bastante livre e distorcida, diga-se de passagem, como era de sua praxe, no caso Rivalino Mafra da Silva, a quem nomearam erroneamente como Rivelino da Silva, tomando com o nome do famoso jogador de futebol Roberto Rivelino, que atuara pelo Corinthians e Fluminense nos anos 60 e 70, e se sagrara tricampeão da Copa do Mundo do México em 1970. Daí talvez a paroquial associação. Não obstante, por trás de todas essas fábulas e ficções criadas em torno do sumiço de Rivalino, havia algo de muito mais sinistro do que redemoinhos causados por esferas rodopiantes, conforme iria descobrir ao reabrir o caso 40 anos depois. Em 2002, reabri o caso após localizar e entrevistar por telefone três filhos de Rivalino. Em 20 de abril e 4 de maio, falei com o Ilete da Conceição Silva do Carmo, então com 42 anos e residente na cidade de Contagem, Minas Gerais. Em 22 de dezembro, com o Fátimo do Rosário Mafra, então com 45 anos e residente no centro da cidade de Confins. E em 18 de janeiro de 2003, com Maria de Lourdes Mafra, então com 44 anos e residente em Campinas, São Paulo. Em 22 de dezembro, também havia entrevistado Maria de Lourdes Mafra, vulgo Lurdinha, na foto, viúva de Raimundo, residente em Contagem. Raimundo, nascido em 1950, havia morrido há poucos meses, em 31 de outubro de 2001, por complicações decorrentes de uma deficiência renal que o tornara diabético. Talvez devido mesmo aos muitos traumas, sofrimentos e amarguras que a morte precoce do seu pai lhe ocasionaram. Raimundo passou a vida doente, tendo se submetido ao transplante de rim, em 1987, doado por sua própria esposa, Maria de Lourdes. No final de junho de 2005, acompanhado do jornalista, escritor, explorador e o fogo espanhol, Pablo Villacrubia Malso, iniciei as pesquisas em loco. Em 24 de junho, na cidade de Contagem, entrevistamos Rilete e Maria de Lourdes, que moravam em casas próximas, no bairro Bela Vista, a primeira na rua Grão Mogol e a segunda na rua Otília Costa Pérez. Dali rumamos para o local exato dos fatídicos acontecimentos nos aledores de Diamantina, onde pudemos entrevistar testemunhas e complementar certas investigações em clima de constante perigo e ameaça que nos permitiram reconstituir a verdade, muito diferente, aliás, daquela divulgada pelos ufólogos. Enquanto transitávamos pelas belas e aprazíveis ruas históricas do centro de Diamantina, entre uma visita e outra, as igrejas barrocas erguidas há mais de dois séculos, perguntávamos aos moradores com quem íamos encontrando se sabiam algo sobre Rivalino, ao que todos imediatamente já o identificavam como o homem da bola do disco voador. A despeito do epíteto, ninguém referendava a versão da bola, e sim a da bala. Abre aspas, foram os homens poderosos da cidade que o mataram para pegar o diamante que ele encontrou, fecha aspas, diziam, para logo se esquivarem, temendo represárias. Rivalino Mafra era um garimpeiro viúvo que morava com seus cinco filhos pequenos, três meninos, Fátimo, de cinco anos, Dirceu, de oito, e Raimundo, de doze, e duas meninas, Ilete, de dois, e Maia de Jesus, de quatro, num simplório casebre de pau-a-pique e encravado, nos antigos caminhos de garimpeiros e tropeiros, na localidade de Duas Pontes, Distrito de Biribiri, o nome original é Beriberi, que em Tupi-Guarani significa buraco fundo, constituída de rochas metasedimentares metamórficas, compostas especialmente de quartzo, a cerca de 15 quilômetros do centro de Diamantina, em meio a um cenário impressionante de campos, morros, paredões de rocha e cachoeiras, a da sentinela e a dos cristais. Da Serra do Espinhaço, as ciclóticas pedras assumem sugestivas formas de monumentos e, no seu conjunto, formam um vasto complexo megalítico com o aspecto de uma autêntica cidade perdida, o que, aliás, deve ter confundido muitos viajantes exploradores do passado. A ação dos ventos, das chuvas e do calor, aliada às mutações da natureza, ajudou a esculpir esse paraíso perdido. Onde também se encontra em paredões, conforme pudemos examinar de perto, uma série de pinturas rupestres, de idades ainda indefinidas, mas que talvez ultrapassem os 7 mil anos, retratando a fauna pré-histórica extinta da região, o paredão com as pinturas rupestres na Serra do Espinhaço. A origem do pequeno povoado de Ibiribiri está associada à sensibilidade, coragem e desprendimento do advogado, jornalista, escritor, deputado estadual e primeiro bispo diocesano de Diamantina, Dom João Felício dos Santos, que em 1873, interessado em dar ocupação aos trabalhadores desempregados das minas de diamante arruinadas pela descoberta de diamantes na África do Sul e não conseguindo obter apoio dos capitalistas locais que temiam a escassez do algodão, o transporte em nossas estradas e a concorrência estrangeira, convenceu seus irmãos Antônio e Joaquim Felício dos Santos, um sobrinho e um comanditário, a construírem juntos uma fábrica de tecidos de algodão. Na foto, junto com Antônio Silveira, diante do túmulo de Dom João Felício dos Santos. A empresa passou a se chamar Santos e Companhia. Assim surgiu a fábrica de tecidos Biririri, empregando principalmente mulheres pobres. Nesse local formou-se um núcleo de casas de operários, igreja, galpões, etc. A fábrica foi desativada em 1973, quando completava 100 anos de existência. Por conseguinte, o projeto de industrialização da região jamais se consolidou. A fábrica hoje pertence à estamparia S.A. e os seus terrenos constituem uma área de proteção ambiental. A fábrica de tecidos de Biribiri, projetada pelo arquiteto, artífice e engenheiro mecânico inglês John Rowe. Toda a estrutura, no entanto, remanece a quem a chame desavisadamente de cidade fantasma, já que conta somente com dois moradores fixos, o casal Maria das Graças Silveira e Antônio Silveira, donos de um bar outrora armazém dos operários e ponto de comércio de diamantes com os quais conversamos. Na foto, o antigo armazém dos operários e ponto de comércio de diamantes de Biribiri, transformado em bar. No bar parado no tempo em Biribiri, Pablo Virarubi Amalso e o motorista Rodolfo Machado conversam com Maria das Graças Silveira. A Igreja do Sagrado Coração de Jesus projetada pelo arquiteto, artífice e engenheiro mecânico inglês John Rove. Antônio Silveira com a chave da Igreja do Sagrado Coração de Jesus. Bolas giratórias e redemoinho. Nas proximidades de seu casebre e ainda nas terras da fábrica em Biribiri, Rivalino e seus dois companheiros Alberto Caetano da Silva, Antônio Calixto Silva e Francisco Lourenço Neves dedicavam-se ao garimpo na região conhecida como Pio, onde de vez em quando encontravam pequenos diamantes cujas vendas mal davam para o sustento da família. Até que, no final de agosto de 1962, espalhou-se a notícia em Diamantina de que o garimpeiro Rivalino da Silva Mafra havia desaparecido entre duas bolas que giravam, logo identificadas como discos voadores. Na foto, extração, local mais antigo que a própria Diamantina na mineração de diamantes em foto de Walter Carl Buehler. Os jornais Última Hora Diário de Minas e Correio de Minas, todos de Belo Horizonte, bem como a tribuna da imprensa, Correio da Manhã, Luta Democrática e O Jornal do Rio de Janeiro, Folha de São Paulo e Gazeta Mercantil de São Paulo, reportavam que, no lugar ermo de Diamantina, a 40 minutos a pé de Biribiri, um menor de 12 anos de idade, Raimundo de Aleluia Mafra, ao sair de casa na manhã de 20 de agosto, entre 6 e 7 horas, deparou-se com duas bolas, cada qual com um diâmetro aproximado de 40 centímetros colocados no chão em frente à porta de seu casebre, voltou e chamou seu pai, que ainda dormia para ver aquilo. Rivalino Mafra na mesma hora se levantou e, ao se aproximar das tais bolas, segundo informou o garoto, foi envolvido pelas duas bolas que giravam, provocando uma grande ventania, um redemoinho que deixou o lugar sem uma folha, como se ali tivesse passado uma vassoura. Entre mentes, seu pai desaparecera, segundo pôde verificar quando serenou o movimento do ar. Walter Kahlbühler, referendo à versão das bolas, o médico e o fólogo alemão, naturalizado brasileiro Walter Kahlbühler, esteve no local pela primeira vez em 3 de setembro, ou seja, apenas duas semanas depois do ocorrido, e entre os dias 6 e 19 de dezembro. Os resultados da investigação foram publicados na edição número 30 de agosto de 1962 a fevereiro de 1963 do boletim da SBDV. Kahlbühler foi levado pelo motorista de táxi Pio Miranda do centro de Diamantina ao casebre solitário de Rivalino em duas pontes fincado acima da estrada de terra numa encosta. Ele pôde examiná-lo com minúcia, já que estava agora abandonado pelos moradores. Só uma tiradeira de um dos filhos de Rivalino, deixada sobre um tosco banco, dava testemunho da pressa com que a casa fora abandonada por seus inquilinos. só em dezembro, quando já retornava ao Rio de Janeiro, é que Bühler conseguiu localizar o paradeiro de Raimundo, por deferência especial do juiz de direito de Diamantina, Jason Aller Garcia. Raimundo, internado por determinação de Garcia na Fundação Pestalozzi da Fazenda do Rosário e instituição filantrópica para deficientes mentais, lhe relataria pormenorizadamente o episódio dentro das possibilidades intelectuais de uma criança de 12 anos de idade e educada isolada na roça. Na véspera do sequestro, conforme contou Raimundo a Bühler, ao anoitecer, através das paredes do casebre, foram ouvidas vozes ameaçadoras. Entretanto, quando, de fora, a chamada do nome de Rivalino, a porta foi aberta, nada de estranho se viu, a não ser um vulto indefinível, talvez mais produto do medo. Mas, tão logo, a porta tornou a ser fechada. Todos no casebre viram uma sombra vertical de aproximadamente meio metro de comprimento, flutuando cerca de 10 centímetros acima do chão, a vagar pela casa como se estivesse a inspecioná-la. No dia seguinte, às seis horas da manhã, quando Raimundo abriu a porta para dirigir-se à casa de uma vizinha para lá procurar o leite da família, observou a criança ao pai que havia duas bolas pousadas no chão em frente à porta do casebre e chamou Rivalino para vê-las. As bolas pareciam de consistência metálica, uma branca e outra listrada de preto e branco. O pai, Rivalino, aproximou-se delas e disse ao filho que se afastasse dali um pouco, enquanto fez movimento de corpo como se quisesse chutar uma das bolas com o pé. Ainda segundo Raimundo, nesse instante as duas bolas chocaram-se e em cada uma delas foi acionada uma pequena haste até então virada para baixo como um rabinho e que agora havia ficado de pé feito anteninha. Logo em seguida, as duas esferas entre si começaram a rodopiar no solo simultaneamente, tomando um ritmo tão alucinante que o pó do chão começou a elevar-se formando espessa nuvem vermelha de poeira. Essa nuvem rodopiante escondia completamente do olhar de Raimundo não só as duas bolas como o pai. Após alguns instantes tudo serenou. Todavia, haviam desaparecido as duas bolas juntamente com o Rivalino. No local, no chão, ficou bem visível um círculo do solo tão limpo como se varrido de todo o pó. ao ensejo analisando o fato, Bühler especulou que Rivalino teria sido levado para uma nave estacionada nas alturas por arte das duas bolas rodopiantes que entre si e em redor estabeleceram um potente campo gravitacional artificial arrastando consigo para as alturas tudo o que estivesse por perto, também pó e Rivalino. Entretanto, como reconheceu Bühler, dos 16 sequestros por ele estudados até então, o de Rivalino se distinguia como único e solitário do gênero em que a testemunha desaparecera sem deixar rastros. Ulvio Brandt Aleixo referenda a Bühler, o psicólogo e ufólogo Ulvio Brandt Aleixo, fundador e presidente do Centro de Investigação Civil de Objetos Aéreos no Identificado SICOANI, em seu relatório ao grupo intitulado Caso Duas Pontes, redigido em 10 de setembro de 1968 e enviado a inúmeros pesquisadores e entidades ufológicas, escreveu, abre aspas, alegava que seu pai Rivalino tinha desaparecido ante seus olhos, cercado por um redemoinho de poeira amarela levantada por dois pequenos objetos postados à porta do casebre e chorava mansamente, convencido de que seu pai jamais voltaria, fecha aspas. Este relatório tardio de Aleixo mesclado com o de Bühler passou a ser reproduzido com variantes e distorções pontuais em todas as publicações ufológicas do mundo. Aleixo entrevistou Raimundo em 30 de agosto, pouco mais de uma semana depois do ocorrido, ouvindo dele que, abre aspas, encontrava-se com seu pai Rivalino num cômodo de sua residência onde dormiam dois de seus irmãos menores. Ele e o pai achavam-se agachados em torno de um pequeno fogo que fizeram no chão de terra batida do quarto próximos a uma porta que liga o mesmo à cozinha. Em certo momento, seu pai chamou-lhe a atenção para uma sombra escura e indefinível que deslizava silenciosamente pela cozinha na direção de um outro cômodo. Essa silhueta foi descrita como tendo pernas, mas dela o menino nada pôde precisar, afirmando apenas que tinha alguma semelhança com um homem a gatinhar. Raimundo prosseguiu dizendo que em seguida ouviram vozes humanas grossas e enroladas dizendo que iriam matar o seu pai tão logo saísse de casa. Ouviram também um ruído semelhante a um despertador proveniente de fora da casa. Diante daquilo ambos atravessaram a noite sem dormir. Ocorreu então que às seis horas da manhã seguinte, 20 de agosto, segunda-feira, Raimundo preparou-se para sair de casa e buscar a montaria de seu pai no terreno anexo. Ao abrir a porta da cozinha que dava para o terreiro, deparou com dois pequenos e estranhos objetos pousados no sol a poucos metros de distância. Diferido na cor, eram idênticos quanto à forma e tamanho. Ambos tinham forma ovalada e mediam entre 40 e 50 centímetros no diâmetro maior. A existência de um pequeno apêndice numa das extremidades de cada objeto conjugada à forma dos mesmos fez lembrar a Raimundo as figuras de tatus. Estes apêndices do tamanho de um dedo tinham forma tubular segundo a descrição do menino. E tal qual rabichos projetavam-se das partes traseiras dos objetos as quais estavam um pouco suspensas do solo. No momento em que Raimundo os percebeu esses apêndices apontavam para a porta ou seja para a sua pessoa. Em seguida quando o senhor rivalino chegou à porta atendendo ao chamado de seu filho os tubos apontavam para a direção oposta indicando que os objetos teriam virado. Um dos objetos era intensamente negro fosco o outro era rajado de branco e preto com listas iguais em largura e traçadas transversalmente ao diâmetro maior do objeto. Rivalino recomendou então ao filho que não saísse pela porta e tendo ainda na mão a faquinha e o fumo com que preparava o seu cigarro de palha aproximou-se lentamente dos objetos sem demonstrar medo. Ante a aproximação de Rivalino os dois objetos se uniram lateralmente com o som surdo e começaram a girar em conjunto velozmente e levantando logo em seguida um redemoinho de poeira amarela a qual envolveu Rivalino sem atingir o filho. O único ruído que este ouviu foi o zumbido do vento que levantava a espiral de poeira tendo esta impedido que Raimundo enxergasse tanto os objetos quanto seu pai que não reapareceu quando cessou o redemoinho. Na folha 4 de seu relatório Aleixo reconhece tardiamente que após seis meses de investigações infrutíferas surgiu a notícia de que o esqueleto de Rivalino fora encontrado. O jornal A Estrela Polar de Diamantina de 10 de março de 1963 afirma que no terceiro dia de carnaval de 1963 cinco caçadores encontraram bem perto do casebre de Rivalino um lugar de difícil acesso a sua ossada. Caiu por terra o conto da carochinha. Falta agora esclarecer o resto diz o jornal fecha aspas de residência em Belo Horizonte nos dias 25 e 26 de junho de 2005. Aleixo questionava até mesmo se a ossada pertenceria a Rivalino estranhando que o seu cadáver não tivesse sido encontrado durante as investigações policiais abre aspas se a ossada foi descoberta perto de sua moradia seis meses depois como se explica que se o cadáver não fosse encontrado após dias de buscas minuciosas enquanto era devorado pelos urubus e outros animais necrófagos o cadáver não seria consumido por animais se estivesse enterrado mas então o prazo de seis meses seria insuficiente para que restasse apenas o esqueleto limpo caso este seja realmente do Rivalino resta a hipótese de que sua carne tenha sido consumida de forma total e quase instantânea por meios não convencionais fecha aspas e ainda perguntava Aleixo abre aspas como explicar a ossada totalmente limpa como explicar ainda que menino absolutamente analfabeto sem contato com os meios habituais de informação vizinhança escolas rádio cinema televisão etc fosse capaz de imaginar a existência dos pequenos discos voadores parecendo telecomandados e conhecidos principalmente pelos investigadores especializados na matéria fecha aspas se tudo visasse esconder crime de terceiro por que criar tal aparato sensacionalista tornando as investigações policiais mais severas complementou Aleixo Felipe Machado Carriol referenda Aleixo e Biller em seu livro discos voadores imprevisíveis e conturbadores publicado em 1968 o advogado Felipe Machado Carriol com base nos relatórios de Aleixo e Biller recontou praticamente a mesma história que eles os exames médicos psiquiátricos e psicológicos nada apuraram contra o relato do menino e revelaram tratar-se de criança normal embora analfabeta ele e sua irmã foram adotados pelos donos da fábrica e os demais internados em instituições de proteção e educação de desvalidos as declarações do menino foram prestadas antissacerdotes juiz e direito delegados médicos psiquiatras psicólogos e investigadores sem que fossem surpreendidas mistificações inseguranças etc a edição de 29 de agosto de 1962 do jornal Diário de Minas trouxe com exclusividade um fato novo reproduzido no dia seguinte no jornal A Tarde de Juiz de Fora que reforçava a hipótese de que Rivalino tivesse sido levado por extraterrestres conforme apuraram os enviados especiais Fernando Remo e Adriano Figueiras em conversa com garimpeiros que haviam sido companheiros de Lavra de Rivalino este teria lhes contado que no dia 17 três dias antes portanto de seu desaparecimento retornava seu casebre quando avistou nas proximidades dois estranhos indivíduos que pareciam escavar a terra os dois seres que mediam pouco mais de 50 centímetros de altura esconderam-se atrás de uma moita assim que notaram a aproximação de Rivalino logo em seguida um estranho objeto em forma de chapéu e que emitia estranha luminosidade saiu de onde se esconderam os intrusos e em grande velocidade desapareceu no céu tal história não havia sido levada em conta pelos seus companheiros que julgavam ter Rivalino sonhado mas devido ao seu desaparecimento ficaram tomados de pavor a ponto de abandonarem os garipos e os casebres e se mudarem para a Diamantina o pânico se espalhou pela região e muitos moradores fizeram o mesmo um toque de recolher voluntário se instalou assim que começava a escurecer os moradores de Diamantina e das aldeias vizinhas se trancavam em suas casas temendo ser sequestrados por discos voadores a reviravolta do caso os ufólogos dirimiram e obliteraram quando não negligenciaram propositadamente detalhes essenciais do caso que lançam dúvidas quanto a sua natureza e o deslocam a outra categoria os ufólogos simplesmente desconsideraram e deixaram de mencionar que Raimundo desfez a sua versão anterior do disco voador quando foi reinquirido pelo delegado de Diamantina o tenente da polícia militar Wilson Lisboa Duarte a quem confessou tê-la simplesmente inventado temendo possíveis represálias por parte dos assassinos de seu pai já em 29 de agosto o jornal o dia adiantava foi assassinado dois homens e uma mulher chacinaram o garimpeiro o jornal carioca o dia de 31 de agosto de 1962 em reportagem do viado especial Oscar Azevedo anunciava que o crime de Biribiri acabava de sofrer uma reviravolta sensacional com a nova versão apresentada por Raimundo que passou então a contar a história verdadeira que as primeiras horas do dia 20 estando em casa ouvir a vozes ameaçadoras no terreiro que ele sabia ser de conhecidos de seu pai as pessoas perguntavam por Rivalino que se encontrando também no interior da casa saiu para ver quem o chamava passados alguns instantes ouviu as pessoas dizerem abre aspas ô Rivalino sai para fora não adianta acender vela não nós hoje matamos você de qualquer jeito fecha aspas enquanto uma outra pessoa chorava o menino notou que essas vozes se pareciam com as de João da Silva Mafra e Geraldo Eduardo Mafra pai e irmão de Rita do Nascimento Mafra a pessoa que chorava que era noiva de seu pai todos residentes da região conhecida por Pinheiros completamente em pânico Raimundo ajoelhou-se e começou a rezar em voz alta ouvindo de um dos assassinos que não adiantava rezar pois de qualquer modo o Rivalino seria morto no dia seguinte a noite em que ouviu as vozes Rivalino pediu a seu pai para ir a Diamantina avisar a polícia obedecendo andou até avistar a cidade mas a certa altura lembrou-se dos quatro irmãos menores que estavam dormindo e retornou receando que algo de ruim estivesse acontecendo regressando a casa encontrou seus irmãos chorando sem saber o destino do pai durante o resto do dia Raimundo andou pelas redondezas à procura de Rivalino e não o encontrando levou seus irmãos para o retiro de propriedade da fábrica de Biribiri aí ele contou ao gerente da fábrica Eumano Marques Martins da Costa e ao funcionário João Madalena de Miranda tudo o que se passou depois disso João Madalena comunicou o fato ao gerente da fábrica Antonina Duarte e ao engenheiro Romulo Frankini este último o autorizou a ir ao rancho de Rivalino e retirar todos os pertences do garimpeiro e levá-los ao depósito da fábrica o que foi feito no mesmo dia o gerente Eumano retificou dizendo no entanto que foi ele quem deu a ordem para retirar os objetos do garimpeiro pois poderia assumir algum objeto de sua propriedade pela descrição de Raimundo o delegado já teria identificado um dos criminosos mas mantinha o caso sob sigilo e preferia estimular no espírito da opinião pública a primeira versão sobre o disco voador para que as diligências das autoridades para desvendar em detalhes o misterioso assassinato não sofresse prejuízos as autoridades policiais já admitiam que se tratava de um crime passional motivado pela noiva de Rivalino que era viúvo o próprio Rivalino tinha sido apontado pelos irmãos de sua futura esposa como suspeito de ter provocado um ano antes a morte de sua primeira esposa Maria Raimundo Mafra vítima de atropelamento em uma curva perigosa quando vinha trazendo lenha ainda que oficialmente a causa mortes tenha sido colapso cardíaco Aventava-se ainda uma terceira hipótese a de que Rivalino tivesse sido morto por causa de um diamante que encontrara com outros garimpeiros com os quais se associara traindo porém o compromisso traição que de acordo com o código de honra dos garimpeiros se paga com a vida para as autoridades esta era a hipótese mais viável qualquer que fosse o caso já se dava como certo que Rivalino teria sido assassinado o encontro da ossada de Rivalino em 26 de fevereiro de 1963 alguns caçadores procuravam um paca numa região entre os cristais e duas pontes nos terrenos de Biribiri quando um dos cães de caça começou a acuar e o chefe do grupo Paulo Duarte foi ver o que era enquanto os outros companheiros ficaram na espera em vez de paca o que o chefe dos caçadores encontrou foi um monte de ossos e logo chamou os outros dizendo que havia achado uma ossada humana os caçadores tiveram dificuldades em chegar ao local uma lapa de difícil acesso e íngreme com muito mato e tiveram que usar facão para abrir uma picada neste mesmo dia por volta das 15 horas comunicaram o fato ao delegado de Diamantina Wilson Lisboa Duarte e no dia seguinte 27 à tarde voltaram ao local em sua companhia além dos caçadores José Domingos da Silva Antônio Alves da Silva Sebastião Reis Luiz Machado e Paulo Duarte estavam no local outras pessoas que para ali se dirigiram e entre elas João Madalena de Miranda José Tarcísio Mota sua noiva Maria Antonieta Mendonça Walter Silva e Fabiano Pimenta depois que fizeram um levantamento completo no interior da lapa e nos arredores todos os ossos e objetos encontrados foram colocados em um saco na foto de pé da esquerda para a direita Paulo Ávila José Domingos da Silva Paulo Duarte Fabiano Pimenta e Maria Antonieta Mendonça Mota agachados na mesma ordem Francisco Machado Erimar Couto o Bocage meio escondido Romulo Rocha e o Altinho Silva Nenhum documento foi achado no lugar impossibilitando a identificação imediata da ossada mesmo assim o caçador Sebastião Reis não teve dificuldades em identificar aqueles objetos como sendo de Rivalino pois o cinto que ali estava tinha uma fivela diferente das comuns e que só aquele galimpeiro usava fazendo esta afirmação com absoluta certeza já que o conhecia e inclusive caçara com ele algumas vezes dias depois os ossos foram enviados ao serviço de medicina legal em Belo Horizonte para que se determinasse a causa mortes a solicitação de perícia do SML foi feita ao seu diretor médico Evelyn Dairel Lopes pelo delegado Rubens Coelho da Rocha da Delegacia Geral do Estado que havia recebido a visita na Secretaria de Segurança da senhora Raimunda Mafra da Silva solicitando providências para apurar a morte de seu irmão Rivalino Os autos de corpo delito com data de 6 de março de 1963 assinados pelos dentistas Jorge de Sousa Lima e Gustavo de Almeida Coelho e pelo médico Cristobaldo Mota de Almeida apresentaram o seguinte resultado abre aspas não podem determinar exatamente a data da morte mas que esta não ultrapassa 10 meses porque foram encontrados restos de cartilagem e tendões observaram na hemifácea esquerda fratura do arco zilomático em seu terço médio assim como da asa maior do esfenóide em seu ângulo parietal no estudo do fêmur esquerdo conclui-se que houve uma fratura cominutiva seccionamento em várias partes o osso apresentava boa consistência no traço da fratura não havendo sinais iniciais de formação de calo-osso o que leva os peritos a concluírem que a morte sobreveio não muito tempo após a fratura isto quer dizer também que a fratura foi produzida em vida juntando-se o estudo feito pelos odontologistas no crânio e as conclusões tiradas da fratura do fêmur deduz-se que elas concorreram simultaneamente e que foram causa da morte da vítima ambas produzidas por instrumento contundente fecha aspas foi bala ou bola foi bala conclui o delegado Getúlio Gonçalves Costa ainda em Belo Horizonte o delegado Rubens Coelho da Rocha enviou o ofício ao juiz de menores da capital Moacir Pimenta Abrante solicitando providências para que Raimundo Aleluia Mafra fosse ouvido o que realmente aconteceu a partir de fevereiro de 1963 começou a série de depoimentos de garimpeiros caçadores funcionários da fábrica de Biribiri de parentes e de todas as pessoas que negociavam diamantes com o rivalino o delegado geral do estado Rubens Coelho da Rocha bem como o delegado de Diamantina Tenente Wilson Lisboa Duarte foram os que estiveram à frente das primeiras investigações o primeiro delegado a entregar o relatório foi o de Diamantina Wilson Duarte em abril de 1963 que após analisar todos os fatos apresentou três conclusões para explicar a morte de Rivalino vítima de homicídio culposo acidentado em decorrência de atropelamento vítima de homicídio doloso e com certa reserva latrocínio e ter se acidentado uma vez que ele era ébrio quanto mais sendo perfeitamente cabível a conclusão de que Rivalino teria caído em Delirium Tremem obcecado que estava com o garimpo à procura de algum lugar para garimpar Rivalino poderia ter sofrido uma queda e vindo a falecer no local onde foi achada a ossada para o delegado Duarte esta hipótese era a mais provável em maio de 1963 o delegado geral do estado Rubens Roche também apresentou o seu relatório considerando a versão inicial do desaparecimento como absurda leviana e fantástica fez críticas severas ao delegado Duarte por acreditar na fantasiosa história deixando de instaurar inquérito na época o delegado Rocha apresentou a seguinte conclusão abre aspas procuramos anotar as provas indiciárias circunstancial e testemunhal que atestam de modo provado a causa da morte do infeliz galimpeiro que viu seu sonho de tornar-se rico de seus filhos bem criados e alimentados de contrair novas núpcias com aquela que escolheu para a companheira de seu lar ser desfeito de uma hora para a outra em consequência do capricho do destino vítima que foi da miséria e do álcool fecha aspas O promotor Sebastião Maciel que em 1963 desempenhava suas funções em Diamantina depois de estudar cuidadosamente o inquérito que havia sido enviado à justiça solicitou ao juiz de direito Benedito Starling sua devolução à polícia para uma série de diligências Ele estava convencido de que a morte de Rivalino se tratava de homicídio doloso ou culposo e as novas investigações eram fundamentais para alicerçar sua denúncia Para isso pediu a juntada do primeiro inquérito ao que foi enviado o depoimento de várias testemunhas a investigação de comentários de atropelamento latrocínio ou pancadaria que visavam a expulsão do garimpeiro dos terrenos da fábrica de Biribiri Ao juiz de direito solicitou a presença do menor Raimundo Aleluia Mafra para depoimento e a nova e conveniente destinação dos outros filhos menores de Rivalino de modo a afastá-los pelo menos temporariamente da autoridade responsabilidade ou guarda das pessoas que dirige a fábrica de Biribiri e que estão sob suspeita de autoria e coautoria da morte por atropelamento de veículo ou por violência pessoal depois que o promotor Sebastião Maciel requeriu diligências em maio de 1963 somente em março de 1966 o inquérito prosseguiu agora com o delegado Wunderlin Soares dos Santos tenente da PM tomando os depoimentos do senhor João Antônio Mota e interrogando novamente os caçadores José Domingos da Silva e Antônio Alves da Silva os garimpeiros João da Silva Mafra e seu filho Geraldo Eduardo Mafra e os demais envolvidos Helter José Duarte Helmano Marques Martins da Costa João Madalena de Miranda Alberto Caetano da Silva e o cabo Sabino dos Santos em agosto de 1975 o juiz de direito Humberto de Paiva reabria o processo que estava parado no fórum desde novembro de 1972 à espera de uma decisão final da justiça o juiz supunha que o processo já estava arquivado a pedido do delegado Getúlio Gonçalves Costa que estava interessado em apurar o caso em novembro de 1976 o inquérito foi enviado à Corregedoria de Polícia em Belo Horizonte para que fossem ouvidos Raimundo Aleluia Mafra e Ilete da Conceição Mafra filhos de Rivalino e residentes em contagem eles foram interrogados por João Pires França titular da delegacia desta cidade em fevereiro de 1977 depois de ouvir vários depoimentos tanto dos familiares de Raimundo quanto dos suspeitos o delegado Getúlio Gonçalves Costa apresentou seu relatório ainda em fevereiro de 1977 concluindo que a morte de Rivalino Mafra havia sido mesmo um homicídio doloso oriundo de um complô embora reconhecesse que não existem provas suficientes para apontarmos sem receios os assassinos e mandantes à justiça para ele tudo levava a acreditar que o delegado Wilson Lisboa Duarte foi omisso ao guardar o sangue colhido perto da casa do garimpeiro pelo Cabo Sabino não o enviando à polícia técnica para exame sem falar na calça de brim suja de sangue que desapareceu ainda sob sua determinação quando mandou que os policiais vasculhassem o lado oposto do local do evento acreditando tratar-se mesmo de um complô o delegado Getúlio Gonçalves Costa indiciou as seguintes pessoas como envolvidas na morte de Rivalino Mafra Elmano Marques Martins da Costa João Madalena de Miranda Ricardo Marques Martins da Costa e sua esposa Teresinha Diniz Martins da Costa Romulo Cruz Franquini José Tarcísio Mota e o ex-delegado Wilson Lisboa Duarte afirmando que abre aspas a morte de um simples galimpeiro deixa uma complicada história negra nas páginas dos crimes planejados e acobertados pelo poderio monetário fecha aspas o inquérito que apurava a morte de Rivalino depois de 14 anos de inúmeros depoimentos e muitas investigações estava chegando ao seu final anunciava o jornal O Diamante em 1977 é que atendendo sugestão do ex-delegado de Diamantina Getúlio Gonçalves da Costa em relatório de 21 de fevereiro de 1977 o promotor de justiça Elson Antônio Moreira de Mello requereu em 28 de abril a juiz de direito Humberto de Paiva a remessa do inquérito à Delegacia Especializada de Homicídios em Belo Horizonte para que algumas pessoas fossem ouvidas sobre o rumoroso caso O delegado O delegado Hélio Veiga Reis titular da Delegacia de Homicídios era quem estava encarregado da inquirição de testemunhas residentes em Belo Horizonte tendo se mostrado interessado em apurar inteiramente os detalhes da morte do garimpeiro Rivalino Ele disse ao diamante que iria entrar firme no caso para tentar desvendar esse mistério que pode estar terminando Assim é que na presença do escrivão Francisco Gama foram ouvidas no dia 25 de maio de 1977 o engenheiro Romulo Cruz Franchini o industrial Ricardo Marques Martins da Costa e sua esposa Terezinha de Jesus Diniz Martins da Costa O engenheiro Romulo Franchini disse que na época do desaparecimento de Rivalino trabalhava como engenheiro da companhia Irmãos Duarte Texto Comercial proprietária de um imenso terreno naquela cidade onde ocorreu o fato e que sua esposa acolheu em sua casa a menor Maria de Jesus Mafra filha de Rivalino de seis anos que morou com eles durante vários anos Ricardo Martins da Costa que era subgerente da fábrica Antonina Duarte em Diamantina quando o garimpeiro desapareceu disse que tomou conhecimento dos fatos por meio da imprensa tendo criado a filha de Rivalino e Lete da Conceição Silva desde os dois anos até os quinze quando ela foi morar com seu irmão Raimundo Mafra a senhora Terezinha Diniz Martins da Costa casada com Ricardo informou que ouviu comentários sobre os fatos negando ter ouvido nomes de pessoas que poderiam ser autoras do crime sabendo que o garimpeiro era viúvo e atendendo pedidos que lhe fizeram cuidou de uma de suas filhas e Lete confirmando o que disse seu marido em entrevista com João Madalena de Miranda o dono do armazém de Biribiri o único dos principais envolvidos no desaparecimento de Rivalino Mafra que ainda estava vivo e então com mais de 80 anos era João Madalena de Miranda vulgo Joãozinho dono do armazém de Biribiri comerciante de diamantes e funcionário da fábrica de tecidos conseguimos localizar o seu endereço e em 20 de junho de 2005 nos dirigimos a sua casa na rua do Fogo centro de Diamantina onde nos apresentamos como pesquisadores em busca de informações sobre a história da cidade a certa altura como não poderíamos deixar de fazer mencionamos o nome de Rivalino Mafra da Silva ao que ele ficou nitidamente desconcertado e passou a depreciar o caso classificando-o como uma história muito vaga e mal contada de Raimundo que alegava que o seu pai havia sido levado por umas bolas contou ele que a pedido do gerente da fábrica Helmano Marques Martins da Costa levou as crianças para deporem na delegacia e depois trazê-las de volta e que tempos depois um dos caçadores que havia encontrado os ossos dele em uma lapa bem como outras pessoas o envolveram assim como o engenheiro Romulo Frankini se negava a sua participação no crime e até mesmo que havia sido um crime qual teria sido então o motivo indagamos-lhe do desaparecimento de Rivalino ao que ele especulou que abre aspas ele deve ter caído acidentalmente em um buraco que foi onde encontraram os ossos eu fui lá para vê-lo fecha aspas sobre o diamante desaparecido Miranda alegou não saber absolutamente nada e procurou eximir-se de qualquer responsabilidade abre aspas nunca tive nada a ver com essa história a polícia me inquiriu e tudo isso para mim era muito chocante muito embaraçoso lamentou-se sintomaticamente durante a entrevista conforme notou Pablo Villarro Biamalço Miranda jamais chamou Rivalino pelo nome entrevista com Maria Antonieta Mendonça Mota viúva de José Tarcísio Mota em 28 de junho de 2005 entrevistamos em sua casa na rua São Francisco centro de Diamantina Maria Antonieta Mendonça Mota viúva do comerciante José Tarcísio Mota o Zezinho apontado pelo delegado Getúlio Gonçalves Costa como um dos envolvidos na morte de Rivalino junto com o marido ela foi uma das pessoas que em 26 de fevereiro de 1963 estiveram na Lapa para ver os ossos de Rivalino recém encontrados por caçadores logo de cara ela se mostrou um tanto receosa por estarmos gravando a entrevista mas pensando que nosso interesse se limitava a ufologia revelou-se uma entusiasta e aficionada no assunto pelo lado místico e espírita dizendo-se leitora de JJ Benitez e de sua série Operação Cavalo de Troia de ser admiradora do exotérico Luiz Gonzaga Escortesi de Paula e de ter conhecido o artista plástico e exotérico Paulo Cronenberger quando este esteve em Diamantina ela nos confidenciou que já tinha avistado na Serra Luzes em forma de bolas que se aproximavam e se afastavam para depois sumirem às vezes chegando até bem próximos Antonieta falou pesarosa que essa história lhes trouxe muita dor de cabeça segundo ela quando o rivalino desapareceu o gerente da fábrica de tecidos Eumano Marques Martins da Costa que ela chama de Maninho foi procurar pelo seu marido Zezinho falecido em 1988 que nessa época tinha uma loja de materiais de construção bem no centro de Diamantina pedindo que o acompanhasse até a delegacia Maria Antonieta insistiu na veracidade da versão inicial de que o garimpeiro teria sido levado pelas tais bolas e que foram elas que clarearam o terreno de seu casebre na noite interior ao seu desaparecimento Maria Antonieta disse que já na época se interessava por discos voadores motivo pelo qual preferiu acreditar nessa versão e se lembrou do achado das ossadas de Rivalino no meio das grotas onde estivera ingenuamente como fez questão de sublinhar junto com seu marido para vê-las de perto ocasião em que um fotógrafo chamado Antônio Cirilo os fotografou no local temendo serem expostos publicamente como admitiu Maria Antonieta seu marido tratou de procurar o fotógrafo e comprar dele essa comprometedora foto perguntei-lhe então se tinha sido um disco voador o responsável pelo sumiço de Rivalino como os ossos dele poderiam ter sido encontrados ao que ela respondeu pois é mas não se sabe se os ossos eram o mesmo dele não existia DNA ainda não havia condições de comprovar a senhora acha então que foram ETs que o levaram insistir eu acredito porque é um clarão que limpa toda a frente da casa reafirmou Maria Antonieta tal qual a sua achará arquiduquesa da Áustria esposa do rei Luiz XVI que na primavera de 1775 em meio a graves distúrbios e motins em toda a França teria dito a frase a ela falsamente atribuída se o povo não tem pão que coma brioches demonstrou não ter muito apreço pela plebe pois desqualificou Rivalino como sendo uma pessoa muito rude que bebia muito por outro lado demonstrou ter um apreço elevado pela nobreza entre aspas pois qualificou os mascarinhas como gente muito boa e que sofreram demais por causa disso Mauso não se fez erogado e mencionou-lhe a aversão que corria a boca de todos na cidade de que Rivalino teria sido morto por causa do diamante que encontrara Antonieta disse não acreditar nela argumentando que toda a frente do casebre tinha sido varrida que estava limpíssima algo que para ela só poderia ter sido feito por um disco voador Maria Antonieta quis sugerir que seu marido só havia sido indiciado tendo por isso de contratar um advogado por ter de bom grado e inocentemente acompanhado o maninho eu mando Marques Martins da Costa à delegacia que logicamente na versão dela também seria tão isento de culpa quanto já que Rivalino afinal conforme continuava insistindo foi de fato levado pelas tais bolas ela chegou ainda a atribuir a ignorância do povo quanto ao assunto extraterrestres não terem encerrado de vez o caso com o veredito das bolas na biblioteca pública Antônio Torres na rua da Quitanda fomos gentilmente atendidos pela historiadora e bibliotecária a quem solicitamos os jornais regionais da época do caso depois de uma busca ela nos informou que os jornais daqueles anos e de alguns subsequentes haviam desaparecido sabemos que as instituições públicas no Brasil costumam ser negligentes com seus acervos mas ficou a desconfiança de que os mesmos responsáveis pelo desaparecimento do garimpeiro e de sua alçada também tivessem tratado de apagar a história e destruir qualquer documento ou informação que pudesse comprometê-los no futuro felizmente porém havíamos tido acesso ao arquivo particular do ufólogo com o vibrante aleixo que preservou muitos jornais relacionados ao caso entre os poucos jornais que restavam na biblioteca havia apenas o Nova Diamantina de 30 de setembro de 1962 ou seja mais de um mês depois do desaparecimento de Rivalinos que trazia uma matéria relacionada ao caso e ainda por cima inócua pois na dúvida atribuía o ocorrido a estranhas e aterradoras criaturas vindas do espaço parece até que os autores do crime quisessem que só essa reportagem fosse mantida como uma espécie de galhofa o Nova Diamantina se definia como um semanário independente de defesa dos interesses do município e do nordeste de Minas mas pelo conteúdo daquela matéria não tinha nada de independente e servia aos interesses da elite local o caso de Rivalino Mafra é dos mais infames produto desarrasoado do poderio econômico cheio de mentiras distorções manipulações intrigas favorecimentos ocultações e subtrações primeiro tiraram a sua vida para subtraírem-lhe o diamante depois fizeram com que o seu corpo desaparecesse a sua ossada desaparecesse afinal sem cadáver não há crime e por fim com que as notícias referentes ao caso e os registros sobre o crime desaparecessem dos arquivos nem tudo porém estava perdido a historiadora encontrou e nos trouxe os documentos cartoriais da solicitação de Ricardo Marques Martins da Costa da tutela e guarda de Ilete da Conceição Silva datada de 1964 e que incluía a certidão de nascimento desta entrevista com Ilete da Conceição Silva do Carmo filha mais nova de Rivalino Mafra o gerente da fábrica de tecidos Elmano Marques Martins da Costa que por ironia do destino morreria assassinado em Belo Horizonte foi qualificado por Ilete da Conceição Silva do Carmo como uma pessoa para lá de perversa pelo que foi apontado por ela como um dos principais suspeitos da morte de seu pai juntamente com os homens poderosos da cidade os mascarenhas por sua vez foram apontados por Ilete como os coronéis de Diamantina e de Ibiribiri os que mandavam e desmandavam na região João Madalena de Miranda o dono do armazém onde se vendia de tudo comida roupas etc e se situava no terreno da fábrica de tecidos segundo ela teria visto o diamante que lhe foi mostrado por Ivalino quando este foi ao bar da cidade para comemorar o achado nas entrevistas Ilete mostrou-se muito inteligente e arguta ante nossas insistências de que Raimundo de início sustentara sem titubear e sem cair em contradições de que seu pai havia sido carreada ao espaço por duas bolas giratórias ela perguntou abre aspas se fosse o caso do disco voador você não acha que ele iria levar todos da casa por que levar só o meu pai não iria levar os filhos pequenos que estavam com ele fecha aspas Ilete foi adotada pelo subgerente da fábrica Antonina Duarte pertencente ao senhor Nilo Duarte o industrial Ricardo Marques Martins da Costa e sua esposa Teresinha de Jesus Diniz Martins da Costa ela nunca entendeu por que esse casal se prontificou a criá-la até porque não era tratada com dignamente como uma filha e sim como uma criada uma empregada sem salário além de espancarem-na frequentemente abre aspas eles me batiam muito mas muito mesmo ele nem tanto quem me batia e me judiava mais era a Teresinha fecha aspas Ilete lembra com ressentimento e amargura terem virado alvos de chacota por conta da aversão das bolas conta ela abre aspas a minha irmã e eu sempre fomos alvo de chacota porque as pessoas que nos encontravam perguntavam se éramos as filhas da bola isso ficou marcado porque era uma humilhação que a gente passava e humilhação a gente nunca esquece fecha aspas os seus próprios pais adotivos que estavam profundamente envolvidos com a morte do seu pai lhes falavam assim ah essa aí é filha do homem da bola e todos caíam na gargalhada Ilete era muito atenta e dada a leitura e quando tinha nove anos leu uma reportagem que falava que um delegado andava investigando a morte de seu pai e estava preste a desvendá-la ela passou então a usar isso para contra-atacar Teresinha quando essa a agredia a sua rebeldia fez com que a transferisse para um colégio interno de Freiras e Belo Horizonte o lar das meninas São João Batista no bairro Floresta recomendado por Romulo Franchini Fundação Pestalozzi confirma que Raimundo foi coagido e estava sob ameaça ainda que os testes psicológicos tivessem constatado que Raimundo não apresentava deficiências ou distúrbios mentais ele foi levado a Belo Horizonte para a fazenda do Rosário em Virité cidade a 25 km de Belo Horizonte instituição criada em 1940 para receber em regime de internato meninos excepcionais atendidos pela Sociedade Pestalozzi de Minas Gerais ou seja a aversão das bolas estigmatizar a Raimundo impingindo-lhe a pecha de retardado mental em 5 de dezembro de 2007 Pablo Villarrube Amalso entrou em contato por telefone com a Fundação Pestalozzi e se pôs em conversação com Maria do Carmo de Moraes então diretora da entidade que admitiu ter conhecido Raimundo e guardar muitas lembranças dele disse ela abre aspas o engraçado é que veio aqui um policial para visitá-lo ele nos pediu as cartas que Raimundo escrevera para seus parentes e apagou muitas linhas alegando que era para protegê-lo para eles não saberem onde ele estava hospedado não me lembro de sua patente mas ele era da polícia militar talvez um tenente fecha aspas recordou-se teria sido ele Wilson Lisboa Duarte o delegado de Diamantina que também era tenente muito provavelmente sim as atitudes de Duarte seja referendando a versão das bolas seja dificultando os trâmites do inquérito denotam sua cumplicidade para com os assassinos Mauso perguntou-lhe de que forma Raimundo havia sido afetado pela morte do pai ao que ela disse que ele estava muito traumatizado em estado de choque tanto que as pessoas da fundação evitavam perguntar sobre o assunto porque o menino tivera ao chegar uma séria crise emocional e todos temiam que ao tentar abordar o assunto desencadeasse algum processo incontrolável na criança Mauso avaliou que o impacto psicológico sofrido pelo menino caso isso realmente tenha acontecido deve ter sido tão violento que bloquear ou mascarar os acontecimentos ou parte deles seria uma forma de autodefesa para preservar sua saúde mental Maria do Cargo qualificou Raimundo como uma pessoa justa sem desejo de revanchismo que gostava muito de futebol e era aliás um bom jogador ela lembrou que ele conheceu Maria de Lourdes que viria a se tornar sua esposa estudou para a Fresador e saiu da fundação já empregado em dezembro de 1970 aos 20 anos na foto Raimundo Mafra com a camisa do Clube Atlético Mineiro em foto gentilmente cedida por Maria de Lourdes Mafra em 2012 Mauso foi pessoalmente a Ibirité acompanhado de um cenegrafista do programa espanhol Quarto Milênio apresentado por Iker Jiménez e veiculado pelo canal de televisão de Madrid TV4 e do ufólogo Aderson Latini ex-membro do Centro de Investigação Civil de Objetos Não Identificados Sicoane de Belo Horizonte fundado por Úlvio Aleixo para entrevistar Maria do Carmo pessoalmente para o documentário Que Passou Realmente com Rivalino Mafra? Uma informação nova e bastante pertinente surgiu dessa entrevista A diretora havia encontrado um relatório sobre Raimundo e tinha em mãos um arquivo com foto ou informações pessoais dele Ela esclareceu que o garoto nunca foram tratado como deficiente mental pelos sinais claros e evidentes disso confirmando que já havia nos adiantado Ilete e o que fizeram foi enviá-lo para uma escola normal nas proximidades Cabe lembrar que Ilete já havia nos contado que Raimundo ia bem na escola e que logo haviam notado que ele não era mentalmente deficiente Ele vinha aqui para dormir ou seja ele apenas morava no centro explicou Maria do Carmo Mauso especulou que as pessoas que enviaram a criança ao Instituto Pestalozzi o fizeram para protegê-la talvez os executores de seu pai os assassinos temendo que o menino os identificasse e denunciasse Tal atitude que também pode ter sido tomada pelos próprios algozes não se sabe acabou por voluntária ou involuntariamente salvando-lhe a vida Uma mulher que parece ter desempenhado um papel importante nesse sentido foi Dona Elza que residia dentro do Instituto e a adotou Raimundo como seu filho de criação Entre os papéis do arquivo havia outro relatório sobre Raimundo elaborado pela médica Aspásia de Oliveira Pires que diz textualmente abre aspas Ele teve o melhor desempenho escolar no quarto ano da escola primária com excelente adaptação social e sem problemas de comportamento A criança disse que o pai foi assassinado e que estava ameaçada de morte se contasse o caso A morte do pai ocorreu na presença da criança Fecha aspas Mauso conseguia assim finalmente um documento cabal por escrito atestando que Raimundo havia sido forçado a mentir Lembrando que sua irmã Ilete já havia dito que tinha certeza de que seu pai não havia sido levado por um disco voador e que tal versão derivava da coação imposta pelos executores do assassinato Na opinião de Maria do Carmo abre aspas É possível que os assassinos usassem máscaras ou disfarces Mas se o crime foi cometido por amigos do pai ou por pessoas com quem o menino convivia a criança poderia reconhecê-los com suas vozes Deve ter sido terrível o que aconteceu o seu sofrimento o trauma que as ameaças o causaram Fecha aspas Entrevista com Fátimo do Rosário Mafra filho de Rivalino Fátimo do Rosário Mafra nascido em 1957 que tinha 5 anos quando seu pai desapareceu e 45 anos quando o entrevistei em 22 de dezembro de 2002 era casado com Vanga e pai de Adão Rivalino Mafra de 9 anos residia no centro da cidade de Confins região metropolitana de Belo Horizonte Fátimo me contou que ele e seu irmão Dirceu das Graças Mafra foram criados em um lugar chamado Chico Pinto na cidade de João Pinheiro noroeste de Minas Gerais a 400 quilômetros de Belo Horizonte onde eram muito maltratados e até discriminados racialmente ali permaneceram até 1976 quando foram para Belo Horizonte morar na casa de seu irmão Raimundo e Leto também lá se encontrava o reencontro foi emocionante já que muitos anos tinham transcorrido sem se verem Fátimo morou com eles até por volta de 1980 quando devido a situação econômica dificultosa e a falta de emprego teve de retornar à Diamantina para trabalhar no Garipo amargando a sina herdada de seu pai foi nesse ínterim que Fátimo conheceu Vanda sua esposa ele ainda retornou a Belo Horizonte até que em 1985 arrumou um emprego de motorista em Confins cidade onde se fixou quis saber se ele também não ficará sentido por serem caçoados como sendo os filhos da bola abre aspas foi o meu caso o Joãozinho mesmo batia na minha cabeça no armazém e falava ó o menino das bolas aí ó isso aí eu lembro demais fiquei muito sentido demais da conta prejudicava muita gente só da gente ser criado esparramado do jeito que foi criado cada um para um lado foi o maior sofrimento o único que teve condições de estudar um pouquinho foi a Ilete ela fez o primeiro grau o Raimundo estudou um pouquinho lá na fazenda pestalose o Dirceu não sabia nem escrever o nome dele e ainda não sabe eu com muito esforço consegui fazer ao menos o primeiro grau no telecurso fecha aspas quando lhe perguntei das bolas ele relatou que tinha uma vaga recordação de ter visto um monte de bolas brilhando sabe como é uma coisa iluminando assim a gente olhava pelos buracos da parede do rancho de pau a pique meu pai com medo aquela confusão toda e eu via um monte de bola brilhando então dali surgiu a conversa de que tínhamos visto as bolas e que o meu pai tinha sumido levado por elas pedi a Fátima que detalhasse como eram essas luzes ele disse viam sempre perto da cama onde eu dormia que eu me lembro que o meu pai tampava aquele buraco à noite com um pano para que a gente não tomasse vento ou coisa assim e esse objeto parecido com uma bola de cenuca vinha e tirava aquele pano ele ia e colocava outro pano e esse objeto ia e tirava aquele pano e aí a gente olhava para aquele buraco da parede e via eu lembro disso a recordação é assim muito pouca mas lembro fecha aspas e que cor eram essas luzes perguntei-lhe azul clara como se fossem lâmpadas meio apagadas na foto o tenente Wilson Lisboa Duarte delegado de polícia de Diamantina em companhia de seus comandados vasculha todo o chão nas proximidades do casebre onde desapareceu o garimpeiro rivalino Mafra note os muitos buracos nas paredes do casebre que eram tampados por panos os quais acabavam sendo arrancados pelo lado de fora por forças desconhecidas foto do jornal Diário de Minas de 28 de agosto de 1962 Fátimo ressalvou que apesar da natureza estranha das luzes elas não eram bolas coisa nenhuma mas simplesmente uma montagem que fizeram para nos enganar crianças da roça que éramos e corroborou a versão de que seu pai fora morto por causa do diamante muito grande que ele encontrara quanto ao vulto visto na noite anterior ao desaparecimento de rivalino Fátimo disse que era uma coisa que andava rasteira no chão como uma pessoa andando de quatro no chão Fátimo disse não ter ouvido as vozes grossas e enroadas nem tampouco o som do despertador do que você se lembra da manhã do desaparecimento de seu pai perguntei-lhe Fátimo contou que naquele dia nós acordamos e vimos que da porta da cozinha até a estradinha onde a gente passava estava limpinho como que varrido por uma vassoura saímos eu e os meus irmãos pequenos e achamos Raimundo em cima da porteira gritando pelo meu pai ele chamava e chamava mas o meu pai não aparecia ele deu a ideia de irmos ao garimpo do Pio para ver se ele estava lá fomos lá mas ele não estava os garimpeiros daquela região conhecidos de seu pai os pegaram e os levaram a Biribiri onde João Madalena de Miranda o dono do armazém assim que os viu falou ah é o cara das bolas nós já estamos sabendo ele não volta mais não e foi logo arrumando um caminhão para buscar os nossos trem lá no rancho porque tinha certeza que meu pai não ia voltar no final de julho de 2007 Pablo Villarub e a Malso entrevistou pessoalmente Fátima e seu irmão Dirceu das Graças Mafra que tinha oito anos à época Fátima acrescentou que amigos e seu pai lhe contaram que ele fora a Biribiri para falar com o Joãozinho o chefe da operação de mineração e dono da única loja da cidade meu pai teria lhe mostrado o diamante e eles o passaram em uma balança de pesar bolachas de tão grande que era a pedra Malso perguntou a Dirceu quem seriam os que arrancavam do lado de fora os panos com que cobriam os buracos do casebre Dirceu relatou que havia três ou quatro pessoas do lado de fora da casa puxando os trapos que eles colocavam então eu olhei e vi muitas luzes pequenas como se fossem muitos vagalumes que se moviam de um lugar para outro eu tinha muito medo muito medo ouvimos nosso pai rezar e ele até trouxe água benta para jogar na casa por volta da meia noite meu irmão Raimundo preparou um mingau para nos acalmar fecha aspas entrevista com Maria Jesus Mafra filha mais velha de Rivalino entrevistei Maria Jesus Mafra filha de Rivalino que na época do caso estava com quatro anos em 18 de janeiro de 2003 ela tinha então 44 anos e residia em Campinas estudara até a quinta série o primeiro ano ginasial e fora casada por três vezes foi Dona Teresa uma vizinha que por meio de seu telefone me pôs em contato com ela Maria Jesus Mafra foi criada até a idade de 16 anos pelo engenheiro Romulo Franquini que era a gerente da fábrica Antonina Duarte de propriedade dos Mascarenhas Romulo a colocara para trabalhar nessa estamparia em Diamantina assim como a sua irmã mais nova Elete ela era tão maltratada pelos Franquini apanhava tanto deles que acabou aleijada isso mesmo sendo obrigada a andar de muletas quem mais a espancava era Dona Neide esposa de Romulo que chegava a tirar sangue de seu nariz perguntei se alguém mais a batia e ela isentou Romulo dizendo que ele nunca me deu um tapa ele nunca me bateu mas a Dona Neide me batia as filhas dela me batiam uma delas uma tal de Maria Tereza certa vez colocou gelo nas minhas costas e me fez andar com esse gelo nas costas esse era o tipo de coisa que faziam comigo na foto a fábrica Romulo Franquini em Diamantina João Madalena de Miranda o dono do armazém em Biribiri que comercializava os diamantes foi apontado por Maria de Jesus como o primeiro a ter visto o grande diamante que o seu pai encontrou e que segundo ela possuía nada menos do que 100 quilates o que valeria hoje em torno de 25 milhões de dólares Maria de Jesus conta que em 1977 foi até a casa de um juiz de Diamantina que estava a ponto de resolver o caso mas ao chegar lá de Itaques constatou que ele tinha fugido para Belo Horizonte levando consigo o processo e todos os documentos que ela o havia confiado este segundo ela havia sido o segundo juiz a cuidar do caso já que o primeiro também havia sido comprado conforme denuncia entrevista com Maria de Lourdes Mafra Lurdinha viúva de Raimundo Aleluia Mafra entrevistei por telefone Maria de Lourdes Mafra viúva de Raimundo Aleluia Mafra com quem contraiu matrimônio em 1972 e permaneceu casada por pouco mais de 30 anos em 22 de dezembro de 2002 domingo ela que residia na rua Otília Costa Pérez no bairro Bela Vista em Contagem próximo a casa de Ilete tanto que lá se encontrava ela teve três filhos com Raimundo nessa primeira entrevista Maria de Lourdes acrescentou algo que nunca ninguém antes mencionara que Raimundo lhe contara que os assassinos de seu pai estavam encapuzados e que ele não chegou a ver quem eram porque o rosto dele havia sido tampado ela também disse que João Madalena de Miranda o Joãozinho do armazém foi o primeiro a ver a pedra quando começaram a namorar Raimundo lhe contava sobre o caso e Lourdes procurava cortá-lo porque ele chorava muito arrasado com as lembranças vinha conhecê-la entrevistá-la pessoalmente dois anos e meio depois em 24 de junho de 2005 estando acompanhado de Pablo Villarubia Malsu Lurdinha nos acrescentou que Rivalino segundo Raimundo lhe contava passou a escorar a porta com madeira nas noites antecedentes ao sumiço assustados que estavam com as vozes ameaçadoras que ouviam e que de manhã constatavam que haviam rastros em volta da casa o casebre de Rivalino Mafra se situava exatamente nesse cenário desolado perdido em meio às formações rochosas da Serra do Espinhaço onde os algozes não tiveram maiores dificuldades em levar a cabo seu nefando intento para depois pôr a culpa nos discos voadores que aliás eram de fato uma presença constante na região conclusão a distorção da realidade e a cultura da mistificação os autores da farsa pretenderam induzir um estado mental que resultasse em um comportamento de conformidade e cumplicidade com as intenções iniciais de encobrimento do assassinato para tanto manipularam habilmente as autoridades a imprensa os ufólogos e a população em geral ajustando seus comportamentos como meio de viabilizar seus intentos e foram tão bem sucedidos que o caso passou para a história como um autêntico rapto por discos voadores o caso Rivalino é um exemplo notório de como um fato objetivo assassinato pode ser transformado com alguns truques de prestidigitação e técnicas de hipnose de palco em uma mera impressão subjetiva altamente improvável mas totalmente respaldada pelas autoridades locais e pelos formadores de opinião ao longo de todos esses anos o caso Rivalino foi aceito tal como foi acreditado à época sem que jamais nenhum pesquisador ou ufólogo o refutasse ou sequer o colocasse em discussão isso não é de surpreender já que muitos até hoje ainda acreditam por exemplo que o falsário Oswaldo Pedrosa é o verdadeiro Dino Craspedon e não Aladino Félix como já comprovei a quantidade de questões que o caso de Rivalino suscita é ampla por demais ampla para ser tratada de maneira tão breve de qualquer forma embora sem os recursos para promover uma investigação completa tarefa que caberia às autoridades constituídas reconstituir o caso ao máximo dos extertores dentro de minhas limitações e possibilidades o que por si só bastou para dar uma ideia da magnitude e gravidade da manipulação daqueles que premeditaram o crime e forjaram o caso destarte ainda que parcialmente a verdade foi restabelecida temos de desfazer enganos horríveis não porque se trataram de simples enganos e sim para que não continuem a produzir novos enganos a essa altura esses enganos já produziram um estado horrível de coisas ultrapassando os limites do tolerável a família de Rivalino Mafra ainda aguarda por justiça que as autoridades constituídas venham a restabelecê-la mesmo que tarde mas antes tarde do que nunca você pode ler esta reportagem investigativa completa em meu Patreon torne-se o meu patrono e tenha acesso a centenas de conteúdos exclusivos dê um like compartilhe inscreva-se torne-se membro ative as notificações e me siga nas minhas redes valeu e até mais